Música Benefícios do morango, selênio, magnésio e fósforo que estão presentes no morango ajudam na saúde muscular. Eles são fundamentais para que os músculos se mantenham saudáveis. Entre as funções, eles aumentam a resistência muscular, evitam formigamentos e ajudam a ganhar massa muscular. Música Gente, eu tenho uma novidade que é boa demais, aliás, extraordinária. É o iogurte vigor grego que acaba de chegar em todos os supermercados. O original, viu? Vou provar o meu. Hum! Ele é ultra gostoso, ultra cremoso e tem uma variedade incrível de sabores. Tem frutas amarelas, frutas vermelhas, baunilha, flocos, limão siciliano, maçã com canela, ganache. É um mais gostoso que o outro. E ainda tem a linha Zero Gordura, sem adição de açúcares, pra gente comer sem culpa. No Brasil inteiro, milhões de pessoas já provaram e não pararam mais. Agora é a sua vez de se deliciar com iogurte vigor grego. Passa já no supermercado e compra o seu. Olha só. Hum! Ultra cremoso, gente! Música É muito diferente. Extraordinário. Prova também. Gente, a Casa Correio Grande do Norte é a maior mostra de decoração aqui do estado, que apresenta tendências de arquitetura e decoração em mais de 40 ambientes. E a gente foi conhecer um desses ambientes, que é o quarto da filha, que ficou muito lindo e especial. Confira comigo. Sofisticação, funcionalidade e, claro, bem-estar. Esses foram alguns dos itens dispensados pela arquiteta Maria Luísa Negreiros para fazer o quarto da filha, que está exposto na Casa Correio Grande do Norte. Música O quarto foi pensado para um estudante de medicina. Pensei no quarto bem dinâmico, que ela pudesse dormir, que ela pudesse descansar numa chese, estudar, que o jovem hoje precisa estudar muito, até o final, inclusive medicina, que não para nunca de estudar. E aí eu fiz também um closte atrás de tudo isso, para que ela realmente tivesse essa dinâmica, né, tudo integrado e tudo um pouco mais de mulher. Música Inclusive a gente se inspirou na Goiá para fazer o papel de parede, então esse papel de parede foi encomendado na matéria-prima. É lindo esse papel. No ambiente, a arquiteto utilizou muita madeira em todas as paredes e armários. A mistura de cores e texturas deu ao ambiente uma sensação de aconchego. A finga foi maravilhosa nas escolhas, assim, porque eles estão com uma linha nova e a gente aproveitou toda essa linha, disse, me dê essa linha toda que eu quero usar, um pouquinho de casa. E a gente foi pegando fende, foi pegando tono de madeira, né, que é uma madeira linda que foi lançada, e a gente foi até o chão. Eu não usei nem rodapés justamente porque eu queria, você mostra, que as pessoas percebessem essa madeira, os veios dela, né, que hoje está muito em gosto, porque a gente gosta de usar madeira, e quando a gente vai para a madeirada a gente quer uma coisa muito real. Então isso a gente conseguiu aqui. Essas cores são maravilhosas. O que foi colocado na coleção Essence, particularmente demonstrado aqui através do acabamento Essence, além da linha Concept, traz uma personificação com uma impressão digital, que é a característica da Finger, até mesmo patenteada, ou seja, foi desenvolvida exclusivamente na Alemanha para que a Finger tenha exclusividade, só ela pode produzi-lo. Então é uma característica que personifica o ambiente, da personalidade, a criação que o arquiteto e que o cliente também deseja no seu ambiente. Outro diferencial da marca são os móveis feitos sob medida, sem padronagem pré-definida. Utiliza realmente todo o espaço do ambiente. O que a Finger traz de inovador é que ela consegue produzir e editar na indústria perfeitamente o que o espaço precisa, ou seja, os ambientes são bem melhor preenchidos e bem melhor planejados. Daí o conceito planejado versus modulado. A Finger realmente, no conceito da palavra e de trabalho, ela é uma indústria de imóveis planejados. E como a ideia é dar funcionalidade e praticidade, a tecnologia ajuda para deixar o ambiente ainda mais com a cara da cliente. Todas as gavetas e armários usam um sistema diferenciado e abrem com apenas um toque simples. Usam também o sistema de amortecedor. A Finger tem parceiros alemães, como a marca Finger também é. Então, o que ela conseguiu? Através das corridistas quadro, que são da rede, você tem a capacidade de utilizá-las de uma forma que ela fique completamente invisível aos olhos do cliente e ao do usuário. Também com alguns sistemas opcionais, como o sistema de amortecimento ou de toque, que é o clique e as que não toque só. Independente de ter puxador ou não, a gaveta pode ser ejetada e também ao retornar ela pode ter um amortecimento. Então, isso facilita a vida do cliente de uma forma muito leve no dia a dia. O espaço é cheio de peculiaridades e um dos mais charmosos da mostra. E nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e sua audiência. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Olha só, o nosso encontro já está marcado no próximo sábado, às duas e meia da tarde, com reprises nas terças, às duas da tarde. E eu vou estar aqui esperando por você. Um beijo e até lá! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri